Estadio Nacional Inglês A partida de hoje será apitada Erika Ostense A partida de hoje será apitada de hoje será apitada Erika Ostense A partida de hoje será apitada pela forma sua ordem Poblira Ariane Parque Fulston Animado Fulston Lipski! E ainda mais! Lipski! Olobassi, Foxworld! Lipski! Vucanot! Lança outro ataque com o balanço! Asfalto! Vucanot! 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 Lança outro ataque com o balanço! Vucanot! 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 Balanço acerta seu alto! Ele intercepta a curas! Vlitor! Manda! Hawksworld! Shorn! Vucanot! Hósker! Go! Passe rápido! Vucanot! Vlitor! Passa! Hawksworld! Ele intercepta o passe! O balaço acerta seu alto! Passe rápido! Flita! Ele intercepta a bolis! Com o passe rápido! Viva novo! Passe rápido! Ele sabe exatamente onde seus companheiros estão em cima! Vosco! Passe para a direita! Flita! Com o passe! Passe! Atira! Ela entra! Flita! Abre! Dá o passe! Flita! Passe logo! Vosco! Joga! Passe! Dispara o tiro! Esparcou! Timitro! O balaço acerta! Ele interceptou o passe! Ouro! десят asixth alto! Abre! Uh! Doam! Abre! 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 T calam! Oxfam, Fosco, dá um passo. Heedon Flipper, interceptação. Balasso acerta seu alto. Fulgaró, manda um ataque de Balasso. Clara Ivanova, Flipper, passa a mão na noite. Avery Oxfam, quebra e Fosco, com o passo. Avery Oxfam, passam pela esquerda. Avery Oxfam, quebra e Fosco, quebra e Fosco. Graal, com o bloqueio. Avery Oxfam, quebra e Fosco. 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 Parque, pegou o pampo de ouro! O time da cabeça sai por cima! O time da cabeça sai por cima! O time da cabeça sai por cima! Tchau! Tchau!